É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O bonde vai te pegar firme Vai escangalar isso que tu chamar de checa Tá duvidando, mulher? Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai É o DJ Martinet O bonde vai te pegar o filme Vai escangarar isso que tu chamar de checa Tá duvidando, duvidando, mulher? Vai escarar isso que tu chamar de checa Vai, toma, cabeçada, toma, cabeçada, toma, cabeçada, toma, surra de piroga Toma, 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 toma Porra de piroga Toma, 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 Toma furada tem piota é o Tijicatinê kun chikult o Tiago Medes ele é que é sacanagem Tijicatinês kun chikult o Tiago Medes ele é que é sacanagem Obrigado.